Estou aqui no Clube de Tiro, que tem ao lado do Ibro, e o que tem a ver Clube de Tiro com Oratória? Eu vou mostrar para você. Vem aqui comigo. É muito importante, quando você for apresentar um slide, que você atire onde você quer mostrar. Então, presta atenção. Você vem aqui, eu quero mostrar aquele ponto lá, do meio do alvo. Veja, eu já tenho que atirar próximo dele e tirar o dedo do gatilho para que o laser suma. Porque tem aluno que, às vezes, mostra lá no teto, assim, para depois ir para o ponto que ele quer. Então, é muito importante você ficar atento para ser bom de mira. E aí, Clube de Tiro, alvo, slide, oratória. Tudo a ver. E aí, Clube de Tiro, alvo, slide, oratória. E aí, Clube de Tiro, alvo, slide, oratória.